Estamos aqui na inauguração do Bolivar do Rádio, comemorando o centenário do rádio, uma parceria do Sesc e do Itaú Cultural. E a ESP, como precursora e mentora do segmento do rádio, está aqui presente através do seu presidente, sua diretoria, atuando para que nós possamos dar ainda mais relevância a esse veículo que tem tanta importância no Brasil, que é o rádio. Parabéns, radialistas, parabéns, radiocomunicadores.